Parece que cê sente cheio de eu devida de longe Sabe que eu tô fraco, aí que entra seu nome na tela do celular Me pergunto aonde você tá Sabe onde minha saudade aperta quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta e deixa minha rava cega Cê sabe que eu sou incapaz e a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio em mim Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu há ganho pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo, aí que eu caio em mim Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu há ganho pra quem já tá fodido Só que minha saudade aperta quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta e deixa minha rava cega Cê sabe que eu sou incapaz e a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio em mim Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu há ganho pra quem já tá fodido É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu há ganho pra quem já tá fodido Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Nem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vindo Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você ninguém o foda se cê segue cedo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vindo Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você ninguém o foda se cê segue cedo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Normal Quando tocando o seu nome eu mudo de assunto Respondo, ignorante, não, a gente não tá junto Evito de andar em lugares que andei com você Mas é só desbloquear meu celular Que vem notícia A gente tá parecendo fim de namoro de artista Toda hora vem o chato me enchendo de porquê Por que que acabou? Por que não volta? Por que, por que? E eu não sei responder Eu só fico puto porque o povo acha que eu nasci grudado em você Eles só sabem ver As pingas que eu tomo e os lobos que eu levo ninguém quer saber Os lobos ninguém nunca vê E a gasteira quem deu foi você Os lobos ninguém nunca vê E a gasteira quem deu foi você Mas é só desbloquear meu celular Que vem notícia A gente tá parecendo fim de namoro de artista Toda hora vem o chato me enchendo de porquê Por que que acabou? Por que não volta? Por que, por que? E eu não sei responder Eu só fico puto porque o povo acha que eu nasci grudado em você Eles só sabem ver As pingas que eu tomo e os lobos que eu levo ninguém quer saber Eu não sei responder Eu só fico puto porque o povo acha que eu nasci grudado em você Eles só sabem ver As pingas que eu tomo e os lobos que eu levo ninguém quer saber Os lobos ninguém nunca vê E a gasteira quem deu foi você Os lobos ninguém nunca vê E a gasteira quem deu foi você Eu só fico puto porque o povo acha que eu não quer saber Eu só fico puto porque o povo acha que eu nasci grudado em você Você sabe quando é assim? Era só você ter pedido desculpas E você já saiu pra rua e beijou uma ou duas bocas Que pode estar fazendo o mesmo, com raiva de alguém do mesmo jeito Que tá procurando se acalmar em um beijo alheio Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas é que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar A briga foi feia Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas é que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar A briga foi feia A briga foi feia Ele teve marcar Ele foi fazer nada Ele foi tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Você confundiu seu coração A briga foi feia Teve medo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não, eu não tava terminando não Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não A briga foi feia Parece que você não tá beijando como queria beijar Não tá aproveitando como achou que iria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar E aí, compensou me largar? Cabeça às amizades, os seus esqueminha Que você falava e falava que tinha É isso que cê chama de volta por cima Cê deu, foi e volta por baixo amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Oh, tô no achou Cê deu, foi e volta por baixo amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, no achou, voltou É sempre assim Cadê o melhor que eu, hein? Tem? Cadê? Cadê? Cadê essas amizades? Eu sei o que você falava e falava que tinha É isso que cê chama de volta por cima Cê deu, foi e volta por baixo Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, no achou Cê deu, foi e volta por baixo amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, no achou Voltou Eu quero ouvir você Cê deu Foi e volta por baixo amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, no achou Cê deu, foi e volta por baixo amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou, voltou No início foi assim, terminou, tá terminado Cada um pro seu lado, não precisa lembrar mais Só fui eu quem terminou e quem foi largado, não espera Eu sei que minha vida até ela começar a seguir a dela E do meio pro final, eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu trago o cadáver, eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar E ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro Porra nenhuma Implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah E do meio pro final, eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu trabo o cadáver, eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro Porra nenhuma, implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, quero ouvir vocês Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro Porra nenhuma, implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, vai ter que me aceitar de volta Ah, vai ter que me aceitar de volta Você pode Ficar com quem você quiser Não tem nada a ver Eu não mando em você Mas ainda chora e quando alguém comenta Não quero saber Me preocupo E apesar dos pesares Eu sempre quero te ver bem E ainda vou além Em uma relação sei que não vai ser fácil amar outro alguém E hoje Mesmo separado de tudo Seu corpo ainda é meu As vezes me escondo e faço de tudo E faço de tudo pra ninguém Não tá aqui Eu vivo e morro por ti Tem semanas que as vezes sofro Vem a ser caídas As vezes eu queria ter o poder de poder te apagar na memória E nessa fraqueza ter força pra fazer com que essa nossa história Não passe de passado e fique da porta pra fora Se eu pudesse te apagar da minha mente apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora E é sempre a mesma história Ah, 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 ah E hoje Mesmo separado de tudo Seu corpo ainda é meu As vezes me escondo e faço de tudo Pra ninguém não tá aqui Eu vivo e morro por ti Tem semanas que as vezes sofro Vem a ser caídas As vezes eu queria ter o poder de poder te apagar na memória E nessa fraqueza ter força pra fazer com que essa nossa história Não passe de passado Não passe de passado e fique da porta pra fora Se eu pudesse te apagar da minha mente apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora E é sempre a mesma história Cadê o melhor que eu, hein? Cadê o melhor que eu, hein? Quem sabe canta assim? Quem sabe canta assim? Parece que você não tá beijando Como queria beijar Não tá aproveitando Como achou que iria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar E aí, compensou me largar? Cadê suas amizades? Os seus esqueminha Que você falava e falava que tinha É isso que cê chama de volta por cima Quer ouvir? Cedeu Foi volta Por baixo do amor Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Cedeu Foi volta Por baixo do amor Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Voltou Não achou Voltou É sempre assim Cadê o melhor que eu, hein? Quem sabe canta assim? Cadê? 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 Cadê suas amizades? Meu esqueminha Que você falava e falava que tinha É isso que cê chama de volta por cima Seu esqueminha Foi volta Por baixo Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Voltou Não achou Cedeu Foi volta Cadê o melhor que eu, que você arrumou? 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 Voltou, não achou, cedeu Foi mal pra tu baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou, não achou Agora não chega mais nenhuma notificação sua Te bloqueei Então, virtualmente eu não te amo mais Mas só pra perguntar Onde é que bloqueia a saudade? Que eu tô sentindo da gente Ah, como eu queria que o meu coração Fosse um celular sem rende Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da treva E parar de fazer eu beber Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da treva E eu te olhar sem querer Te querer Onde é que bloqueia a saudade? Que eu tô sentindo da gente Ah, como eu queria que o meu coração Não fosse um celular sem rende Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da treva E parar de fazer eu beber Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da treva E parar de fazer eu beber Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da treva Pra eu te olhar sem querer Pra eu te olhar sem querer Te querer Agora não chega mais nenhuma notificação Sua Seis Essa é a hora que eu tô sentindo Ela vai sair pra correr Ela vai sair pra correr Vai procurar alguma coisa leve pra comer Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar Que antes era gente Hoje é vida singular E agora Pra quem tá solteiro Pra quem tá solteiro Cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha Mas eu preciso da boca dela na minha Ai, 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 ai Talvez Talvez essa hora saiu do pão E tá se arrumando Pra sair com as amigas Ai, 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 ai Tomara que saia e dentro do verdade Volte mais cedo Sem ninguém do seu lado Tomara que saia dentro do verdade Tá descendo as saudades Aqui do meu quarto Qualquer O amor É Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar Que antes era gente, hoje é vida singular E agora, pra quem tá solteiro, cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha, mas eu preciso da boca dela na minha Ai, 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 ai Talvez essa hora saiu do banho, tá se arrumando pra sair com as amigas Ai, 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 ai Tomara que saia de tudo errado e volte mais cedo, sem ninguém do seu lado Tomara que saia de tudo errado e sinta saudades aqui do meu quarto Tomara Sabe aquela menina sentada ali Com um olhar desconfiado tão inocente Eu já fui doente naquela mulher Eu sei que agora ela deve tá olhando de lado Tão sem graça vendo o presente e o passado Conversando de um assunto Ela já sabe qual é Esse é meu único aviso Se ela quis ficar contigo Faça ela feliz Faça ela feliz Não cuidar bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Não promete pra mim O que você jurar pra ela você vai cumprir Não cuidar bem dela Ela gosta que repare no cabelo dela Não foi por um tris Mas o índio é vai ser o que ela sempre quis Fazer ela feliz E sabe aquela menina sentada ali Com um olhar desconfiado tão inocente Eu já fui doente naquela mulher Eu sei que agora ela deve tá olhando de lado Tão sem graça vendo o presente e o passado Conversando de um assunto Ela já sabe qual é Esse é meu único aviso Se ela quis ficar contigo Faça ela feliz Faça ela feliz Não cuidar bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Não promete pra mim O que você jurar pra ela você vai cumprir Não cuidar bem dela Ela gosta que repare no cabelo dela Não cuidar bem dela Mas o incapaz de ser o que ela sempre quis Cuidar bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Não promete pra mim O que você jurar pra ela você vai cumprir Cuidar bem dela Ela gosta que repare no cabelo dela Foi por um fim Mas o liga vai ser o que ela sempre quis Faz ela feliz Oh 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 Você vive me procurando nele E hoje está com ele Sua cabeça está em outro lugar Até o seu sorriso é de mentira Olha que irulia Você está querendo me comparar Quer ensinar pra ele o que aprendeu comigo O gosto pelo amor para o outro vestido Duvido que ele foi além do que a gente foi Eu fico imaginando vocês dois Mas eu duvido Duvido que ele te amou Mas o que eu te amei Ele também usa preto Tem os meus defeitos Nossa de cabelo Castilhado Sei que ele quer ser eu Ele é quase eu Mas não é ele quem você quer ter do lado Ele também usa preto Tem os meus defeitos Nossa de cabelo Castilhado Ele nunca vai ser eu Ele nunca vai ser eu Não deixe ele saber Que ainda ama o seu passado Quer ensinar pra ele o que aprendeu comigo O gosto pelo amor para o outro vestido Duvido que ele foi além do que a gente foi Eu fico imaginando Eu fico imaginando vocês dois Mas eu duvido Duvido que ele te amou Mas o que eu te amei Ele também usa preto Tem os meus defeitos Gostar de cabelo Gostar de cabelo Gostar de cabelo Ele nunca vai ser eu Ele nunca vai ser eu Ele nunca vai ser eu Mas não é ele quem você quer ter do lado Ele também usa preto Tem os meus defeitos Gostar de cabelo Gostar de cabelo Gostar de cabelo Ele nunca vai ser eu Ele nunca vai ser eu Não deixe ele saber Que ainda ama o seu passado Alô E aí, bora ali, toma uma Aonde? No boteco ali na esquina de casa Moça, eu acabei de terminar Se eu beber, eu vou chorar E vou ligar Vou, mas eu não vou beber Vou, mas eu não vou beber Vou beber Oi, bebê Vem! Alô, bebê Bebe, deu falta de você Alô, bebê Bebe, deu falta de você De novo Alô, bebê Bebe, deu falta de você Alô, bebê Bebe, deu falta de você Oh, se deu falta Assim, assim, ó Alô E aí, bora ali, toma uma Aonde? No boteco ali na esquina de casa Você, eu acabei de terminar Se eu beber, eu vou chorar E vou ligar Vou, mas eu não vou beber Vou, mas eu não vou beber Vou, mas eu não vou beber Oi, bebê Vem! Alô, bebê Bebe, vem Vem! Alô, bebê Bebe, vem Vem! Vem! Eu quero ouvir geral assim, ó Alô, bebê, bebê, que deu falta de você 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 Alô Um dia me perguntaram Será que eu tenho um sonho pra realizar? Eu tenho vários, mas no momento O maior deles é sem você Pra que tentar negar? Pra enxugar o gelo É o mesmo que sobrar Depois que quem mudou Me desculpa, essa voz foca É que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa Vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto Que tá na sua frente Tocada água fria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensaram Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto Tá na sua frente Tocada água fria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e olhava pro alto Se eu fosse você Me desculpa, essa voz foca É que eu chorei a noite toda Eu descia do salto e olhava pro alto Eu não quero outra pessoa Vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensaram Se eu fosse você Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensaram Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto Que tá na sua frente Tocada água fria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensaram Se eu fosse você Lógico que tem Aquela pessoa Lógico que tem Você também tem que eu ser Aquela pessoa Não adianta negar Que tem passe livre Carta branca na sua vida Pra ir e voltar Quando quiser Nunca vai deixar Nunca vai deixar De ser o que é É Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Que te faz esquecer Todas as outras Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Não precisa Não precisa dia E nem hora Pra chegar Da portaria Do meu coração Já tem seu nome Pode entrar Pode entrar Você também tem que eu ser Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Aquela pessoa Aquela pessoa Que te faz esquecer Todas as outras Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Não precisa dia E nem hora Pra chegar Na portaria Do meu coração Já tem seu nome Pode entrar Não sabe aquela menina sentada ali Com um olhar desconfiado Tão inocente Eu já fui doente Naquela mulher Eu sei que agora Ela deve tá Olhando de lado Tão sem graça Vendo o presente E o passado Conversando de um assunto Ela já sabe Qual é Esse é meu único aviso Se ela quis ficar contigo Faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer Alguém melhor que ela Promete pra mim O que você jurar pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare No cabelo dela Foi puro, tris Mas o inga vai ser o que ela sempre quis Faz ela feliz Quem sabe aquela menina sentada ali Com um olhar desconfiado Tão inocente Eu já fui doente Eu já fui doente Daquela mulher Eu sei que agora Ela deve tá Olhando de lado Tão sem graça Vendo o presente O vazio vazado Conversando de um assunto Ela já sabe qual é Esse é meu único aviso Se ela quis ficar contigo Se ela quis ficar contigo Faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer Alguém melhor que ela Promete pra mim O que você jurar pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare No cabelo dela Foi puro, tris Mas o inga vai ser o que ela sempre quis Cuida bem dela Você não vai conhecer Alguém melhor que ela Não promete pra mim O que você jurar pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare No cabelo dela Foi puro, tris Mas o inga vai ser o que ela sempre quis Faz ela feliz Uou, ou, 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 ou Quatro horas da manhã, da online a vinte minutos Tô hipnotizado aqui, esperando o movimento seu Se não jogar agora você me perdeu Se depender do que eu sinto agora, se depender do que eu tô sofrendo Se eu for seguir as regras do jogo, seu online nunca vai perder Se depender do que eu sinto agora, se me manda um tarico Eu desconto o doce, o que você tá fazendo? Eu tava aqui te esquecendo Aí se me manda um samiz, já era todo meu juiz e a conversa termina Na minha cama ou na sua Se me manda um tarico, eu desconto o doce, o que você tá fazendo? Eu tava aqui te esquecendo Aí se me manda um sorris, já era todo meu juiz e a conversa termina Na minha cama ou na sua Se depender do que eu sinto agora, se depender do que eu tô sofrendo Se eu for seguir as regras do jogo, seu online nunca vai perder meu escrevendo Se eu for seguir as regras do jogo, seu online nunca vai perder meu escrevendo Aí se me manda um sorris, já era todo meu juiz e a conversa termina Na minha cama ou na sua Se me manda um tarico, eu desconto o doce, o que você tá fazendo? Eu tava aqui te esquecendo Aí se me manda um sorris, já era todo meu juiz e a conversa termina Na minha cama ou na sua Você não pensou no meu amor, foi tão covarde Vivi um drama, vivendo na lama, já tô indo tarde Não quer isso pra mim, não vou viver assim Eita, como dói, isso me destrói, mas eu vou te falar Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpado anterior, bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo, comigo, cê quer fazer? Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpado anterior, bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo, comigo, cê quer fazer? Pode esquecer Você não pensou no meu amor, foi tão covarde O que ele fez contigo, comigo, cê quer fazer? O que ele fez contigo, comigo, cê quer fazer? Eita, como dói, isso me destrói, mas eu vou te falar Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpado anterior, bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo, comigo, cê quer fazer? O que ele fez contigo, comigo, cê quer fazer? Você tá pensando o quê? O que ele fez contigo, comigo, cê quer fazer? O que ele fez contigo, comigo, cê quer fazer? Seu amor atual não tem culpado anterior, bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo, comigo, cê quer fazer? O que ele fez contigo, comigo, cê quer fazer? Pode esquecer Encontrei Uma caixinha cheia de relatos Um monte de documentos tão falsos Nossas vidas Em minhas mãos agora Tá cada parte dessa nossa história E eu não sei se eu rasgo ou jogo fora E o que é que eu faço agora? Cometi A loucura de nossas fotos rasgar E uma curume eu vou ter que enconar Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Na hora, na hora, na hora da raiva Em minhas mãos agora Tá cada parte dessa nossa história E eu não sei se eu rasgo ou jogo fora E o que é que eu faço agora? E o que é que eu faço agora? Cometi A loucura de nossas fotos rasgar E uma curume eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora, na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas foi na hora da raiva Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Me diz por que, tá estragando tudo com esse assunto agora Isso não é hora, quer saber o que, se a verdade vai doer Você já sabe a resposta, e parece que gosta Eu sei que a gente começou errado, eu poderia até ter evitado Mas não funciona assim com o coração, eu poderia ter falado não O nosso pouco tempo é tão contado, não tem porque procurar o culpado Vamos com cuidado, se descobrirem tá tudo acabado Mas pensando bem Deixa ela saber, que eu tô é com você Se aconteceu com a gente, foi porque ela estava ausente Deixa ela saber, que agora eu vou ficar Se você me aceita, nem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu volto lá O nosso pouco tempo é tão contado, não tem porque procurar o culpado Vamos com cuidado, se descobrirem tá tudo acabado Mas pensando bem Deixa ela saber, que eu tô é com você Se aconteceu com a gente, foi porque ela estava ausente Deixa ela saber, que agora eu vou ficar Se você me aceitar, nem pra casa eu vou voltar Deixa ela saber, que eu tô é com você Se aconteceu com a gente, foi porque ela estava ausente Deixa ela saber, que agora eu vou ficar Se você me aceita, nem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu volto lá Deixa ela saber Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor E conheceram o amor Uma noite fria de outono E as folhas caídas no chão Da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim E ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor E todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais Pra longe demais Saudade de um beija-flor Saudade de um beija-flor Lembrança de um antigo amor O dia amanheceu O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão Na estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor E todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais Pra longe demais Saudade de um beija-flor Lembrança de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo Um dia me perguntaram Se ainda tem um sonho pra realizar Eu tenho vários Mas no momento O maior deles é ser você Pra que tentar negar Pra enxugar do gelo É o mesmo que soprar Depois que queimbo o dedo Me desculpe essa voz roca É que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa Vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto Tá na sua frente E olhava a água fria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensando Se eu fosse você Me desculpe essa voz roca É que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa Eu não quero outra pessoa Vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto Que tá na sua frente Jogava a água fria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensando Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto Que tá na sua frente Jogava a água fria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensando Se eu fosse você Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensando Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto Que tá na sua frente Jogava a água fria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensando Se eu fosse você A semana inteira trabalhando Hoje eu mereço Toma uma só parou na segunda Abre dor de garrafa Abre dor de garrafa no chaveiro Camisa de time Chinelo de dedo Tô pronto Hoje eu vou ficar tonto Tá dada largada Pro fim de semana Se quer companhia Pra beber Me chamar Bebê Sabe Cerveja gelada Bebada Bom, bom, bom Não gosto Irmão Não gosto Eu amo Eu amo Vem A semana inteira trabalhando Hoje eu mereço Toma uma só parou na segunda Abre dor de garrafa no chaveiro Camisa de time Chinelo de dedo Tô pronto Hoje eu vou ficar tonto Tá dada largada Pro fim de semana Se quer companhia Pra beber Me chamar Vem, vem, vem Sabe Cerveja gelada Bebada Brincada Não gosto Eu amo Não gosto Eu amo Sabe Boteco barato Lotado Bombada Não gosto Eu amo Não gosto Eu amo Sabe Cerveja gelada Bebada Brincada Não gosto Eu amo Não gosto Eu amo Sabe Boteco barato Lotado Bombada Não gosto Eu amo Não gosto Eu amo Eu quero ouvir geral Quero ouvir geral com a gente Sabe Cerveja gelada Brincada Não gosto Eu amo Não gosto Eu amo Sabe Boteco barato Lotado Bombada Não gosto Eu amo Não gosto Eu amo Ela é um pedido de casamento Se você quer ficar muito tempo com essa pessoa De pijama ou maquiada, desbocado ou educado De vestido pra sair ou de chinela havaiana De TVM ou sossegado viajando aqui em casa Sem dinheiro pra sair ou com a vida arrumada Eu te quero de qualquer jeito Com raiva ou medo, de fogo ou desejo Suas virtudes e os seus defeitos Põe tudo na mata Não esquece de nada Vem pra minha vida, vem Que eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que há de bom nas outras Você tem vezes sem Meu coração tá pronto Esperando por você Vem pra minha vida, vem Eu não quero mais nada Eu não quero mais nada e nem ninguém Com raiva ou medo, de fogo ou desejo Com raiva ou medo, de fogo ou desejo Suas virtudes e os seus defeitos Põe tudo na mata Põe tudo na mata Não esquece de nada Vem pra minha vida, vem Vem pra minha vida, vem Que eu não quero mais nada Mais nada Mais nada e nem ninguém Oi, tudo bem, que bom te ver A gente ficou, coração gostou Não deu pra esquecer Desculpa a visita, só vim te falar Tô afim de você, se não tiver cê vai ter que ficar Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de beijos Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de beijos Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Oi, tudo bem, que bom te ver A gente ficou, coração gostou Não deu pra esquecer Desculpa a visita, só vim te falar Tô afim de você, se não tiver cê vai ter que ficar Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de beijos Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de beijos Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim